E aí todo mundo assim apontando pra mim e fechando assim, eu, o que foi? Aí os caras, não, não, você vai ser pai e eu, aí eu, legal, e continuei jogando, galera. Irmão, eu acho, velho, eu acho. Eu fiz bons jogos, e aí também ia trocando de treinador, né? Sabe como é que é, fica mais difícil ver um treinador diferente que não conhece. Os caras fazendo o jornal de popó que eu só andava brigando, descalço, jogando bola. Irmão, sério, não gostava de estudar. Você acredita que eu tinha sonhado já uma vez? Sério? Não que era no Palmeiras, mas que eu tinha feito um gol daquele jeito, que era muito importante, que tinha dado uma vida. Dia fenômeno. Quanto tempo! E aí? Que isso! Como é que você tá, meu irmão? Tranquilo, botar o cinto aqui. Figueira, tô melhor agora. Porra! Sabe pra quê? Por quê? Porque quando eu ando no carro, a resenha já começou. Porque o convidado da vez é ele. O meia, atacante do Baixundara Kings. Baixundara Kings. Miguel Ferreira Dalmaceno. Isso. Mais conhecido aqui no Brasil como Figueira. Figueira. Mas lá, não é Figueira. Lá é Miguel Ferreira. Não, Miguel Dalmaceno, Miguel Ferreira. Pô, tu tenta limpar esse... Irmão. Ou tu gosta, de certa forma? Aqui no Brasil, era só Figueira. Sim. Aí minha mãe perguntava, por que é Figueira? Por que é Figueira? Aí eu falava, mãe, era porque era o Figueirense, que eu joguei no Figueirense, né? Eu falava, vou tentar mudar. Não é porque no interior, lá na Bahia, todo mundo me conhece como Miguel. Não tem um apelido. Não tem apelido? Não tenho, não tenho apelido. Barril. Barril dobrado. Barril dobrado. Aí eu pedi pro pessoal colocar Miguel Figueira. Entendi. Entendeu? Aí deu uma melhorada. Aí lá o pessoal, ah, você quer Miguel... Miguel ou Miguel Figueira ou Miguel Damaceno. Aí era Miguel Damaceno no primeiro ano que eu cheguei lá. E aí agora eu pedi pra colocar São Miguel. Aí tô tirando aos pouquinhos. Pô, mas tu acha que se tu volta aqui pro Brasil, a galera não vai voltar, não? Irmão, só me conhece como Figueira. Então, velho. Tipo assim, fala assim, ah, que Miguel. Ah, o Miguel que jogou no Goiás. Que Miguel? Figueira. Só me conhece como Figueira, irmão. Não, mas aos poucos vamos mudando, vamos mudando. É, é. Porque ficou muito marcado, né? Ficou, ficou. E eu acho até estranho agora. Vocês estão me chamando de Figueira? É, você me chamou de Figueira, eu já tive assim, tá ligado? Pô, é foda. Já tenho dois anos, já. Pô, é difícil, difícil. Prometo, prometo que eu vou tentar falar não Figueira. Não vou tentar falar Figueira. Pô, e você tá bem? Como é que tá essa vida lá em Bangladesh? Mal, melhor, impossível. É, um pouquinho de dificuldade, claro, né? Sempre tem, muita cultura, muda tudo, né? Já tenho dois anos lá. Vou pra agora, vou voltar, volto dia 6 agora. E aí tá, tamo indo, né, irmão? Na luta. Pô, vamos falar muito ainda de Bangladesh. Mas eu queria saber um pouco do começo de carreira de Figueira. Claro que já teve a resenha lá no Decentralizado. Editor, coloca, por favor, um trechinho aí. Eu tava com esperança já de entrar há muito tempo, porque eu tava treinando bem, entendeu? Eu acho que eu falava com você, não foi a gente conversava, eu falava, não, eu tô treinando bem e tal. Aí eu tava com esperança, aí ele falou, não, segundo tempo, Figueira aí pra 10 minutos, 20 minutos, eu vou colocar ele. Aí eu já, o coração começou como? Tu, 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 falei, tosse. Foi também, contemporâneo. Contemporâneo, foi top. Pô, naquela época foi na pandemia, né? Isso, isso. E agora ao vivo eu tô achando o máximo, pô. Na moral, desculpa, só a voz rouca, tá? Porque aos poucos eu tô sarando. Mas, irmão, é... Sei lá, de Pedrão. Pedrão. Bahia. Bahia. O Miguel perguntou muito? O Miguelzinho perguntou muito? Irmão, esquece. Fiquei sabendo que seu apelido era Marcelino Popó? Popó. Os caras faziam o João de Popó que eu só andava brigando, descalço, jogando bola. Irmão, não gostava de estudar, só jogando bola, só jogando bola, passarinho, essas coisas. De interior, né, irmão? De interior que a gente aproveita bastante. E, pô, tá maluco, aproveitei bastante. Pô, se o Miguel não fosse o jogador, então a gente poderia estar vendo ele nas Olimpíadas, agora? Como assim? Vai boxe, pô. Ah, eu acho que sim, que eu sou bom, meu irmão. É, você é bom? Ah, porra. Irmão, briguei demais, brigava demais. Quando eu era pequeno, aí já na rua, assim, mas depois crescendo, já... É verdade, você não tem, profissionalmente, você não tem expulsão. Tem uma. Você tem? Tem uma. Sério? Contra o Atlético, o INS. Ah, é verdade. Mas mais de reclamação. Ah, sim, não. Nada de... Nada, nada. Na verdade, eu sofri, eu me lembro, eu sofri uma falta e reclamei e tomei amarelo. Aí depois eu fiz uma falta normal, que não era nem pra amarelo, aí o Jesus me deu outra amarelo e fui expulso. Só reclamação só, mais de briga, assim. Irmão, tu veio pra quê? Pra Goiânia quando? No começo? É, no comecinho. Não, eu acho que final de 2016, fazer teste. Fazer teste? Fazer teste. E aí tu veio só pro Goiás, ou chegou a fazer teste? Pro Goiás, só pro Goiás, só pro Goiás. Final, novembro, fiz teste. Aí como já tava acabando, né? Aí voltei em 2017, do dia 3. E quem que te incentivou a vir? Porque você não chegou a fazer escolha de base lá, né? Não, não, não. Na verdade, eu tinha saído do Figueirense. Tinha saído do Figueirense, fui pra casa, fiquei seis meses em casa e não queria mais jogar bola. Lá foi difícil e tal, eu não queria. Aí meu empresário tinha arranjado um teste, meu antigo empresário, no Goiás. Aí eu vim, mas, irmão, sem esperança nenhuma. E aí quando eu cheguei aqui, o Leandrão me abraçou, passei, né? Ele mandou voltar no ano seguinte, cara, 2017. E aí foi aí que eu continuei, né? Aqui no Goiás. Pô, e qual que é a sua ligação com o Goiânia? De você vir aqui nas férias e aproveitar aqui? Irmão, eu moro aqui. Ah, tu tem casa aqui? É, eu moro ali. Minha esposa é daqui, né? Minha filha também é daqui. Ah, verdade, verdade. E aí eu gosto muito, dava só pra... Faz só baiano, né? Mas aqui é maravilhoso, irmão. Que é muito bom. Pô, é bom mesmo. Eu gosto mais tranquilo, entendeu? Eu já tenho, acho que, seis anos morando aqui. Toda vez eu venho pra cá. Agora que minha esposa não tá comigo lá em Bangladesh, né? Aí minha filha estuda aqui. E aí nas férias eu venho pra cá. Aí vou na Bahia. Fico aqui. Fico nesse bate-vó. Viajo por aqui. Gosto muito. Pelo em Rópolis, né? Que é muito bom. Porra, bem mesmo. Você não dá água gelada? Porra. Não muito, mas... Melhor, né? Melhor, melhor, melhor. Água quentinha ali. É, pode as normas, né? Que é hot park. É hot park, né? É isso, é isso. Que é quente, né? Natural. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Mano, eu tô me segurando pra não falar figueira, tá? Tô aqui, tá? Tô com consciência. É, tranquilo. Você fez base no Goiás. Sim. Você chegou a jogar 17? Você chegou 17, 20? 17, 20. 23 também, né? 23, aspirante com os meninos, né? Eu, Rodrigues. Pô, e como é que foi fazer base no Goiás? Te ajudou muito? Maravilhoso, maravilhoso. O que que representa o Goiás na tua vida hoje? Tudo, tudo, tudo. Gosto muito do Goiás. Gosto muito de algumas pessoas, né? Que estiveram lá comigo. Sou muito grato, que é o Osmar, né? O Augusto, o treinador, porra, são um leandrão. São pessoas que eu gosto muito, velho. Que me ajudaram muito, né? No momento de dificuldade, sempre tiveram ali. Entendeu? Principalmente o Osmar, o Augusto. Então, são pessoas que eu sou grato, né? Não tem como não gostar, né? Hoje, hoje, eu assisto jogos, vejo, tenho alguns amigos, né? E aí, torço muito ainda. E tu lembra da tua estrela no profissional? Lembro, lembro. Você que me lembrou uma vez, aí eu nunca mais esqueci. Foi contra? Iporá. Pô, é verdade. Iporá. Você me lembrou daquela entrevista e me lembrou. E, tipo, ali tu achou que tu tinha virado jogador? Não. Ou somente contra o Fluminense, naquele mesmo ano? Irmão? Que ficou 3x0. Na verdade, eu vim me sentir jogador mesmo, de verdade, quando eu tive uma sequência. E ali foi que eu vi mesmo que, pô, as pessoas já estavam me reconhecendo, entendeu? Eu vi uma gente na fase de mal, mas as pessoas saiam na rua, as pessoas já me reconheciam. Entendeu? Mas antes eu entrava e não jogava, ia para os jogos só. Mas quando eu vi mesmo que eu, pô, agora sim virei, foi quando eu tive uma sequência no Goiano. Foi até na pandemia, né? Sim, foi na pandemia. Mas as pessoas reconheciam ali mesmo, eu vi que eu tinha virado, né? É verdade que a sua estreia foi na Série A de 20, né? Não, em 19. 19, 19. 19, aí em 20 veio a pandemia. Tanto é que a gente gravou na pandemia, porque não podia gravar pessoalmente, né? Mano, e como é que foi esse período para você, particularmente? Eu tenho que treinar, todo cuidado. Ah, bom, na época tu não era pai ainda. Não, não, não. Mas eu, eu, minha esposa ficou grávida na pandemia. Ah, foi? Foi, foi. Pô, e aí é cuidado redobrado. Como é que foi para ti? Irmão, difícil, né? Que você no início, você toma aquele susto, né? Ninguém conhecia a pandemia e tal. E aí, ela ficou grávida. E aí, pô, você não pode sair, não pode ir, entendeu? Aí você muda a sua rotina toda. Aí depois começou os treinos, né? Foi, foi um período assim, muito, muito difícil mesmo. Tanto para mim, quanto para ela que estava mais grávida, né? O susto. E aí, fui melhorando, graças a Deus, né? Não fui tão no início assim, mas foi melhorando. A gente já conseguiu fazer um chá de fralda com pessoas, entendeu? Um chá de revelação com as pessoas. Foi, foi um período assim, difícil, né? Mas que a gente foi se adaptando. Como é que é o nome da pequena? Maite. E quando o Figueira descobriu que ia ser pai de menina? Irmão. Não, Figueira. Pô, falei Figueira. Pô, tá me controlando. Foi na, na, na... Eu tava jogando o jogo de tiro. E aí, é... A amiga Vera chegou e... Não consegue guardar segredo, né? Do susto também. E aí, aí... Você vai ser pai e eu... Aí eu... Legal, e continuei jogando, tá ligado? Não, tá de sacada. Porque, irmão, eu sempre falei, tipo assim, eu sempre fui tranquilo, pô. Sempre fui, tá ligado? E aí, legal, e continuei jogando. Se tu não tiver virado para ela e falar assim, Barril. Não, não, não. Aí depois a ficha foi caindo. Eu falei, caramba. Aí eu... É sério mesmo? Que eu vou ser pai? Ela é aqui. Aí mostrou o exame lá, tal. Aí eu já fui... Pai, assim, tu não sabia... Tu não sabia o sexo, claro. Não, não, não. Quando tu descobriu que ia ser pai. Pô, mas aí eu queria saber no chá revelação. Irmão, eu queria menina. É sério? Eu queria menina. Ela... Minha esposa, ela vai ver, claro. Ela fala que não, que eu queria menino. Mas eu queria menina, pô. Eu falo pra ela, não, eu queria menina. Porque sempre falaram pra mim que menina é mais apegada com o pai. É verdade, pô. Então, assim, é gostoso. Minha filhinha, meu anjo, é maravilhoso. E aí eu queria menina. Pô, tu é muito, muito apegado a ela, né? Na moral, ela já conheceu o Bangladesh, já? Já, só que não conseguiu se adaptar, né? Não, minto, não conseguiu se adaptar, não. A gente foi, como eu tava começando a bater o tempo dela estudar, ir lá é um pouquinho difícil esse negócio de escola. Ela teve o quê? Dois anos? Três anos. Três anos. Já tinha um irmão. Aí a gente tinha medo, né, de colocar lá. Mas, não, vamos colocar aqui, a gente fica com você e tal. Vamos colocar no Brasil, melhor lá em Goiânia, mais tranquilo. Você consegue ter uma rotina. Você leva, eu dou uma segurada aqui e fico. Porque também, olha lá, o campeonato como é curto, direto eu tô conseguindo vir, entendeu? Agora já tô um tempinho aqui. Então, facilita, né? Mas dá uma ajudada. E aí ela começou a estudar aqui e veio. Apesar da pandemia, com todas as coisas ruins que acontecem na pandemia, o lado bom que tu teve uma sequência. Uma sequência. Né? Tu jogou, né? Um time que começou mais experiente na Série A. E aí depois os caras foram saindo e foram dando espaço pros jovens, né? Tanto é que tu jogou você, jogou o Iago, o Taylon, o de pau, o índio, o Rodrigues. Só menino, né? Só menino, né? Pô, tu acha que isso pesou bastante? Tipo, a queda? É difícil, né? Que, irmão, você tem que chegar e tem que resolver, né? E quando não resolve, as coisas ficam mais difíceis ainda, né? E aí a gente lá, pô, subindo. Querendo ou não, a experiência conta muito. A Série A, né? Que só tem, pô, jogadores top. E aí o time já naquela, né? De difícil, tal. Tanto que, às vezes, a gente jogava só o Goiano, né? Que tava naquela fase do Goiano. É verdade. A gente jogava o Goiano, os caras jogavam, aí a gente ia pro jogo, cansado. O que tinha jogado o Goiano, mas ia, aí desentrava, né? E aí fica aquela pressão, né, irmão? Torcida em cima. Acho que atrapalha, assim, né? Fica aquele clima ruim, né? A gente perdia muito, jogava bem, mas perdia, né? Então, pô. Pô, querendo ou não, é Série A, né? Série A, irmão. Série A. Pô, mas aí tu acha que, de certa forma, também criou casca em vocês? Pô, demais, irmão. Demais, demais. Eu acho que vocês já entrevistaram o Rodrigues, os caras ainda devem ter perguntado. Então, dá uma casca aqui, né? Você vai jogando, você vai jogando contra os caras bons, com os caras bons, então você, você acaba que você pega um pouquinho de experiência ali, né? Dá uma casca assim. Claro, né? O Goiás, é... Pô, quase se livrou ainda no final, no reto final. Mas é um jogo em particular. Novembro de... 2021. Serrinha vazio, por conta da pandemia. Mas eu tava lá. sempre tá, né? Sempre, sempre cobrindo, sempre torcendo pra garotada da base. E eu pude presenciar um dos golaços de Miguel Figueira. Se não, o maior golaço da tua carreira. Assim, pelo menos que eu... Que você viu, né? Não sei, tu vai me falar se foi um... Se já teve um golaço mais do que esse. Goiás, 1x0 no Palmeiras, de Abel Ferreira. O Figueira, o Miguel, fez o Abel Ferreira perder na Serrinha. Irmão, que chute foi aquele? Foi assim, tu falou, foi pensado. Você falou assim, mano, tá acabando o jogo. Eu vou arriscar o que eu faço de melhor, pô. A finalização, pá. Irmão, foi. Foi pensado. É? Foi pensado. Foi pensado. Porque já tinham as bolas daquela ali que eu tinha recebido, se eu não me engano, quem tocou pra mim foi o Alisson. E aí eu falava pra ele, toca que eu vou chutar. Toca. E aí algumas ele pegou e não tocou. E aí eu falava, toca que eu vou chutar. E aí se ele tocou, irmão, eu falava, essa aqui vai. E aí, é uma coisa, uma curiosidade, irmão. Você acredita que eu tinha sonhado já uma vez? Sério? Não que era no Palmeiras, mas que eu tinha feito um gol daquele jeito que era muito importante, que tinha dado uma vida a gente na Série A, acredita? E aí, irmão, aconteceu aquele gol ali. Na hora eu nem acreditei, eu chutei a bola, foi assim, eu falei, cara. Cara, eu arrepio, porque no dia, tipo assim, tava 0x0, jogo acabando. Falei, mano, meu Deus, Goiás podia ganhar e tal. Tu faz aquele gol, abraço Douglas Esquinato, que tirou uma foto minha comemorando eu de máscara. De máscara, dava pra ver a minha felicidade. Eu comemorei, até o gol assim, o estádio vaziaço. E eu comemorando igual maluco, trabalhando e comemorando. Como é que foi? O que que tu pensou depois que tu fez o gol? Irmão, só em comemorar, botar a bola debaixo da camisa, porque é da minha filha, né? E aí, tipo assim, não cai, irmão, a ficha não cai, né? Você não, depois, no outro dia aí, você mais relaxado, você consegue, entre aspas, dormir um pouco, e aí você, pô, fiz um golaço, fiz um gol que deu uma sobrevida, né? A gente, a confiança, que a gente estava sem confiança naquele momento. Irmão, foi emocionante, foi emocionante, pelo fato da minha esposa estar grávida também, esperando o meu bebê, e aí, foi mais isso, mais isso, irmão. Pô, e aí tu jogou, né? 21, 22, você não teve tanta sequência igual 2020, dessa temporada, né? Não, não. Você acha que tu merecia mais? Irmão, eu acho, velho, eu acho, eu fiz bons jogos, e aí também ia trocando de treinador, sabe como é que é, fica mais difícil, se eu ver um treinador diferente que não conhece, né? Não conhece você, como você está subindo, aí você jogava, não jogava, né? Então fica mais difícil, né, irmão? Mas eu acho que eu merecia mais um pouquinho de oportunidade, né? Mas Deus sabe de tudo, né, irmão? Sair de cabeça erguida, estou em um lugar que eu sou apaixonado pelo clube, que me recebeu super bem, que eu estou muito bem, graças a Deus, e é um clube que eu gosto muito. Tu foi para lá em 2022? 23, início de 2023. Início de 23. Mano, por que Bangladesh? Assim, não é por nada não, Miguel, mas tu tem potencial para caralho. sim, sim. Você jogando muito aqui, eu lembro na época que tinha os torcedores do Vasco, pô, estava querendo, querendo te levar para lá. Sim. E aí, tu vai para um mercado bem alternativo, né? Sim, sim, tipo assim, pouco visado e tal. Pô, o financeiro pesou também. Muito, 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 irmão. que eu estava indo para Portugal, né? Ah, é? É, eu estava indo para Portugal, já tinha chegado essa proposta, e eu tinha meio que falei, ah, sabe, né? Futebol, toda hora chega alguém querendo, e aí chegou essa proposta, né? Financeiramente era muito bom, então eu não descartei, né? Pô, ia me ajudar muito, ia ajudar a minha família, né? E me ajuda muito, graças a Deus. Então, irmão, e aí eu ia para Portugal, e aí eu comecei com meus empresários, empresário, no início eu assinei cinco meses, no Baixão Dara, mas financeiramente era, porra, entendeu? Era muito bom. Não ia resolver minha vida, mas ia me ajudar bastante. Em Portugal, qual time que tu... Irmão, meus empresários não falaram. Eu ia para Portugal, claro, mas eu não sabia, mas não era a mesma coisa, né? Financeiramente falando, de Bangladesh. E aí eu fui assinar o contrato cinco meses em Bangladesh, e aí fui lá, joguei, joguei FC, que é um campeonato com mais destaque lá, né? E o clube quis renovar, eu tinha outra proposta, e aí eu sentei, sentei com minha esposa, e com minha família. Aí eu falei, ó, velho, pesou, né? A questão financeira pesou bastante, irmão. Bastante, bastante mesmo. Lá em Bangladesh, tem presidente, né? É presidente, né? É presidente, mas Figueira e o Robinho são reis lá, né? Você anda na rua, lá a galera te para. Para, irmão, bastante, bastante. Conhece, né? Lá, assim, futebol não é como aqui, claro, tá começando ainda, mais a galera já reconhece, né? Que a gente joga em um clube que tem muita torcida, então a galera para, pede para tirar foto. Pô, três títulos também, né? Três títulos. Pô, se não parar é loucura. E a princípio, como foi a adaptação ao país? E claro, futebol, que tu falou lá que o clima lá é mais quente, úmido e tal. E a questão também, pô, da língua. Exato. O que que fala lá em Bangladesh? Irmão, eles falam a língua deles lá, o Bengali, e falam inglês. Bengali? Bengali. E falam inglês. Não falam inglês, né? Mas começam, os treinadores saíram agora, era espanhol. Ah, é verdade, você estava treinando espanhol, né? Isso, isso, isso. O Oscar e o Rav, a comissão era espanhol. Ajudava, né? O Rav, que é preparador físico, já falava um portunhol, já falava as coisas, já mais importante. Então ajudou, queria alguma coisa, falava com ele. O treinador já falava comigo espanhol, entendeu? Não que eu fale espanhol, mas já dava para entender. Pô, é melhor entender o espanhol do que o inglês. O inglês. Ele comunica com todos. Acaba, né, irmão, já tem dois anos lá já, faz dois anos, e aí você acaba que você começa a escutar, falar um pouquinho, arranhar, né? Mais escutar, eu mais entendo do que falo, mas aí dá uma ajudada. Pô, e a língua da bola também é fácil. É fácil, irmão. É, né? Aí eu já brincava, falava, a roda já foi inventada, já. Pô, e tem o fato de ter brasileiro lá, ajuda também, né? Porque no primeiro ano tu chegou lá, o Robinho já estava lá. Já, já estava lá. E ainda tinha o Fernandes, que jogou aqui no Atlético de Guinness. Não, não, o Fernandes não estava lá. Ah, ele já não estava lá. O Fernandes tinha machucado. Ah, é? Tinha machucado. Ah, foi? Isso, isso. E hoje tem quem lá de brasileiro além de você? Irmão, tem ele, tem o Dori. Tem um Dori. É, mas o Dori está saindo agora, né? E aí tinha o Jonathan, o Fernandes, que jogou lá, né? Nesse time que eu joguei. E aí ele machucou, aí voltou para o rival agora. Não sei se vai continuar lá. Tinha chegado, irmão. Depois que eu fui para lá, velho, abriu a porta, assim. Não, claro. Muitos brasileiros foram para lá, por muitos, muitos mesmo. Tinha muitos brasileiros lá. E aí deu para abrir uma porta, assim, né? Que é um mercado que ninguém, irmão, sério, eu não conhecia Bangladesh. E aí sabe que tem brasileiro em todo lugar, né? E aí lá, pô, chegando agora, né? Estão contratando mais jogadores brasileiros. Um centroavante falou comigo que meu time procurou ele, entendeu? Então os caras já vão perguntando, né? Como é que é e tal. E aí a gente vai falando, né? Vai ajudando no que pode. Pô, e como é que é a questão da religião lá? Porque pô, é um país islâmico, né? Tem muita coisa que tu não pode fazer lá. Assim, eles têm a regra deles, né? A gente respeita, né? A gente está num país e respeita. Mas assim, eles são mais... Liberal, por exemplo, eles usam a calça, usam o xoste, saiam lá na rua. Eles olham, claro, que é diferente, né? É um país que é pouco visitado. Mas assim, essa questão de religião nunca me pegou, não. Respeito. Eles me respeitam, eu respeito eles. Então é mais tranquilo, irmão. Entendi. Miguel, vamos supor que eu vou pegar férias e vou lá pra Bangladesh. Sim. Tu vai me falar o que tem de bom em Bangladesh. Fala assim, Mimenta, quando tu chegar em Bangladesh, vai em tal lugar. O que que o Miguel me indicaria se eu for nas férias lá? Irmão, você já deve ter visto o vídeo de comida, né? Claro, isso aí é maravilhoso. Os caras vêm aqui, os caras e falam, você está comendo aquela comida? Está comendo cachorro? Não é lá, claro, né? Cachorro é... Irmão, por incrível que pareça, uma das melhores comidas que eu já comi foi lá. Mas não é restaurante. Lá a gente vai muito pra restaurante. Tem uma praia lá, mas é em outro lugar. Ah, tem praia? Tem, tem. Bom, já gostei, então. Só que em outro lugar, você tem que pegar um voo e tal. Irmão, tem isso, né? Dos restaurantes, que eu aconselho muito aí, que é muito bom, restaurante espanhol, restaurante italiano, entendeu? Aí tem um restaurante chinês, tem, tem. Pô, comida local tem? Tem, irmão, mas aí eu já não lhe aconselho. Ah, é? Tá bom, é isso que eu queria saber. Aí já não vá, não. A gente, quando vai pra jogo lá, geralmente faz uma marmita, eu faço, tá ligado? E aí leva um feijãozinho, um arroz. Lá tem fast food? Tem, 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 tem. Também não aconselho, mas se você quiser... Tá bom, eu vou compreendendo. Eu vou... Pô, e lugar bonito lá? Pô, não sei, eu acho que nesses lugares deve haver algum lugar que você fala assim, nossa, esse lugar é... Lá em Mangalhadez, você fala? Lá em Mangalhadez. Irmão, assim... Onde tu mora, no dia que eu vi a tua casa, tu postou no story, eu falei, meu Deus, que lugar maravilhoso. Eu não lembro, não sei se era a tua casa, mas tu postou um story lá, pá, piscina, e eu falei, caralho... Não, não, ali já era na Tailândia. Ah, era na Tailândia? Era na Tailândia. Que é perto de lá, é perto de lá. Duas horas de lá, irmão, e toda folga que tem, a gente dá o... Eu não muito, os caras lá vão mais, ficam mais em casa, relaxando. É do lado? Do lado, é? Duas horas, direto. A Tailândia é... Tô suspeito a falar, maravilhoso. Sério? Então é isso, galera, se vocês forem em Bangladesh, vocês já põem a Tailândia. pertinho. São três temporadas lá, né? Tu tá fazendo gol demais, né? Gol, assistência... Por isso que eu falo que tu é rei, pô. Teve um golaço mais do que o Conto Palmeiras? Teve. Teve? Teve, teve, irmão. Na UFC, que é um campeonato muito difícil, que a gente precisava ganhar e o gol, se não me engano, foi aos 85 do segundo tempo, irmão, que tava um a um o jogo, a gente tinha começado perdendo. Depois você dá uma olhadinha no Instagram, isso que você viu. Sim, e aí o Dori, né? Acabando o jogo, irmão, eu já era desacreditado, a gente precisava ganhar, né? Porque só classifica um. Acabando o jogo, eu pego a bola assim, desacreditada, e eu tento dar uma caneta no meio. Aí o cara fecha as pernas assim, né? Que eu tava recebendo a marcação até individual nesse jogo. Muito chata, muito chato esse jogo. Tento dar uma caneta, a bola sobra pra mim assim, eu toco o pudor, eu escoro. E aí, irmão, igual, não gol, o gol foi igual, mas na minha cabeça era igual. Tipo, a bola veio assim, irmão, eu falei, vou dar de cobertura. E aí, tava muito longe, e aí eu só chaprei ela de cobertura, o goleiro achou que a bola meio que enganou, né? E aí eu fui lá no ângulo, irmão. Esse gol pra mim foi o mais bonito da minha vida. É isso, tá passando o gol aí pra vocês verem. Irmão, antes de eu finalizar e te deixar em casa, abre por favor a porta-luva aí. Pega essa canequinha, que é um presente, porque você fez parte da história do Antigo Decentralizados, participou do Jogo de Férias, tanto é que a logo do canal é a logo antiga. Lá em Bangladesh pode beber na alcoólica? Irmão, não pode, mas tem uns lugares lá que um clube que a gente vai e aí a gente pra relaxar depois de um jogo, né? A gente toma uma cerveja, tranquilo. Não, não, então tu toma coca. Tu toma coca. Coca eu não bebo, bebo água, bebe água, vou dar bastante. Tu é time Cristiano Ronaldo? Água? Parei, não, parei de beber agora, meu esposo. A gente fez uma promessa, não bebo mais refrigerante, não bebo mais, irmão. Porque eu vi um vídeo e aí eu fiquei com medo, tá ligado? Entendi. Tu achou, tu viu aquele vídeo que aparece um rato dentro da coca? Irmão, pior, velho. É para o senhor. É resenha esse vídeo, eu vi um vídeo, é triste, mas assim, de uma moleque que perdeu o braço e aí foi lá, eu acho que ela não sabia que tinha diabetes e aí bebia muito refrigerante. Aí tu me desmotiva, irmão, porra, aí nesse dia, eu falei, não, parei de beber. Vou fazer a promessa, meu irmão. E aí minha esposa, minha esposa só estava na coca zero, né? Aí a gente falou, ela, não, então vamos beber só zero. Eu falei, não, não, nada, zerado, zerado. Tem alguma resenha boa lá de Bangladesh? Alguma coisa, alguma história engraçada que você fala, putz, não podia fazer isso? Tem, tem, velho. lá não pode ficar nu. Você sai do jogo, você toma banho, você não pode ficar nu, porque não é região, aí não pode, né? E aí, irmão, acabou no jogo lá, eu tinha chegado, acabou o jogo, e aí eu tomei banho, e aí eu, né, fiquei nu, pelado, e aí todo mundo assim, apontando pra mim, fechando assim, que foi? Aí os caras, não, não pode, né, irmão? Só que aí eu gasto, eu gosto da resenha, E aí eu que nada, que os caras lá também é parceiro, meu parceirão, amigão mesmo, o nosso time lá é muito unido, assim, né, irmão? Pô, os caras, os jogadores lá de Bangladesh, são gente boa, engraçada, muito, muito, engraçada demais, se eu contar, que não pode falar, né, claro, se eu contar coisa aqui, esquece, os caras são, aí eles vão ser presos lá, né, na área. Aí se for gente que estiver de Bangladesh, aí ativa a legenda, vai entrar e entender a resenha. Tu tem quanto tempo de contrato lá? Mas, irmão, acabei de assinar, tem três dias, mais dois anos de contrato lá. É, a tua meta é ficar lá. Irmão, ou assim, tu pensa em, sei lá, em abrir outro mercado, asiático, sei lá. Asiático, tive algumas propostas pra sair, por lá mesmo, mas assim, não fiquei feliz com a proposta, e aí meio que obtei por ficar por lá. Eu falo assim, asiático não, eu falo Japão, Japão, China. Irmão, pra eu sair de lá, vai ser difícil, é um lugar que eu, um clube que eu gosto, um clube que eu me adaptei rápido, que eu sou feliz, que as pessoas gostam de mim, então, o presidente, meu pai, né, então, isso é, isso é muito bom, né, irmão, você estar em um lugar que as pessoas gostam de você, é, é, é bom, facilita mais, né, não é a tua que eu tô fazendo, que eu tô fazendo lá, marcando o meu nome na história do clube, então, isso é, isso é muito bom. E voltar aqui pro Brasil? Irmão, agora eu não penso, só de férias, só de férias, na Bahia, na praia, né, aqui em Goiânia, então, só nas férias, só nas férias. Irmãozinho, queria agradecer essa resenha, sensacional, tá maluco, fiquei feliz demais. Tô devendo um presente também, fiquei até com vergonha agora. Relaxa, relaxa, quando a próxima vez que tu vier, traz uma camisa pra ajudar. É um prazer, porque meus amigos, pô, dois meus amigos lá na Bahia, não sobra uma, faz um monte, não sobra uma. Todo sucesso pra você, sabe, você pode contar comigo sempre, sempre te acompanho aí da base, até eu profite, torço muito, seja lá em Bangladesh, ou em outro país, vou estar te acompanhando sempre. Muito obrigado, igualmente, igualmente, você é meu parceiro, parceiro da gente, né, sempre apoiou, né, a gente da base, sabe que é difícil, né, irmão, subir, e eu tô sempre ligado também aí na entrevista, tamo junto, é isso, então, Miguel, olha pra câmera e pede pra galera, dá um like e inscrever no canal do Pimenta. Galera, dá um like aí, se inscreve, tá muito massa a resenha, valeu, tamo junto, é nóis. É isso, o cara deu papo, deixa o like, inscreve, rede social do Miguel, Miguel, é underline Miguel D8. Tá aí na tela, deixado? é isso, é isso, tá aí na tela, tá aí na tela, tá aí na tela, faz uma pose pra eu virar pra cá. Ah, e?